Deixa eu acionar a Cássia aqui pra falar de um simpático, gente. Um simpático lá de Paulínia. Esse simpático lá de Paulínia, ele fez um verdadeiro quebra-quebra lá em Paulínia. Ele acabou invadindo uma loja, pegando algumas roupas. Enfim, Cássia, conta pra gente mais detalhes dessa história que aconteceu em Paulínia, é isso mesmo? Isso mesmo. Olha só, Fábio, isso aconteceu em Paulínia, como você disse, numa avenida movimentada, na avenida José Paulino, que fica na cidade de Paulínia, bem no centro da cidade, mas isso aconteceu durante a madrugada. Um pouco depois da meia-noite, 1h43 da madrugada, o circuito de monitoramento acabou registrando toda a ação desse homem. Nesse circuito, então, aparece ele caminhando até a loja. Ele, com uma barra de ferro, ele acaba quebrando essa parte aí do vidro mesmo, a vitrine da loja. Ele entra e sai correndo com mais de 40 peças de roupas, entre blusas, jaquetas, calças. E, de acordo com a corporação, com a guarda municipal, o proprietário do estabelecimento acabou, então, levando aí esse circuito até a delegacia. E eles localizaram esse homem. Ele foi detido na rua Presidente Café Filho, que, segundo a guarda municipal, essa rua, esse endereço, onde ficam alguns imóveis abandonados. Ele estava dentro de um imóvel, com outras pessoas também, a um local, que, inclusive, de acordo com a guarda municipal, ficam ali moradores em situação de rua e também usuários de drogas. Ele acabou confessando que ele utilizou uma barra de ferro para poder quebrar a loja. E, então, ele entrou e acabou furtando essas peças. Ele foi encaminhado para a delegacia, obviamente, mas ele estava sob o efeito de entorpecentes, prestou o depoimento, está à disposição da justiça. O proprietário da loja foi acionado também para reconhecer ali as peças, fizeram todo o reconhecimento e as peças acabaram ali sendo devolvidas ao proprietário. E o homem está à disposição da justiça, mas, segundo ainda a guarda municipal, não teria sido a primeira loja que esse homem faz esse tipo de coisa, que quebra, que entra na loja. Então, ele já era conhecido ali também no meio policial e também ali na região, nesse centro logístico aí da cidade de Paulínia. Fábio, realmente, não teve jeito, ele foi detido e agora está à disposição da justiça. Mais um caso que a gente registra aqui no Tanuar Campinas, que eu volto com você. Pois é, que coisa, hein, Cássio. Obrigado, agradeço também ao Wesley Gratiliano pelas imagens aí. Obrigado, bom trabalho para você, Cássio. Olha que coisa, né? O simpático foi lá em Paulínia. Tem como colocar de novo aí para a gente dar uma olhada aí no circuito, por favor? Olha lá, ele chega, né, como se nada estivesse acontecendo, olha lá. Ele chega, e Paulínia é cheio de câmeras, né, câmeras de monitoramento ali. Ele chega olhando, observando, parece que está desfilando o shopping. E ali dentro, olha, ele já faz, ele aproveita e pega. Olha lá, olha lá, olha lá, ele pega várias roupas, mais de 40 peças, como a Cássio disse. E o detalhe, né, que chama a atenção aí, o simpático acaba saindo como se nada tivesse acontecido. Para você que não é de... Olha lá, deu o pinote agora ali, porque ele, né, percebeu ali alguma coisa. Para você que não é de Paulínia, a José Paulino, né, aqui, essa avenida José Paulino, ela é uma das mais importantes, mais movimentadas ali de Paulínia. Ela é da região central, então tem várias lojas ali. E como a Cássio disse, né, não é a primeira vez ali que o simpático acaba furtando, quebrando vidraças. Ponto positivo para a Guarda Municipal de Paulínia. Ponto agora negativo, né, o prejuízo que fica é para o comerciante, né. A vidraça toda quebrada, você vê ali as roupas também que foram recuperadas pela Guarda Municipal. Complicado, complicadíssimo.